A FAMÍLIA LALTAN A MÁQUINA DE ESCREVER Versão Brasileira Herbert Richards Desde o começo, quando comecei a escrever, foi sobre a minha família, nossa casa, na montanha Waldo. Esse era o meu mundo, o único tipo de vida que conhecia bastante bem para contar aos outros. E me lembro de um dia, na década dos 30, quando finalmente achei-me pronto para mostrar uma de minhas histórias a alguém. Seu avô já lhe deu o que iria herdar dele. O Prada? É. É, sim, para mim é um tesouro. Não vou lhe deixar isso quando morrer. Sabe, dinheiro, terras. Mas o presente foi de vocês dois. E depois eu conheci você, vovó. É só o que quero que me deixe. Minha família contava histórias. E muito antes de termos luxos como a luz elétrica, o rádio e todos esses modernismos, a gente estava junto à lareira à noite. E cada um contava histórias de fantasmas, histórias de bruxas, velhas histórias de índios e guerras. Coisas que aconteceram na história da nossa família. Eu guardei-las. Agora estão na minha mente prontas para serem recontadas. A professora me disse que o talento para escrever é um dom. Agora eu sei de onde veio esse dom. E todas essas histórias de que me lembro, vou contar para você, John Boy. Será a minha herança para você. Vovó, eu adoro você. E eu a você, menino. Boa noite. Boa noite. Sua avó disse que eu nunca aprendi a jogar nada fora. Ah, isso aqui. É, essa é Amy. Morreu de escarlatina quando ela... Medalhas de guerra. Ganhas por seu tio Matt na Primeira Guerra. É, é isso sim. Olhe bem para essas cartas e veja se alguma delas não foi datilografada. Ah, senhor. Minha família conseguiu converter minha primeira rejeição numa espécie de vitória. Comecei de novo datilografar naquela noite e venho datilografando histórias até hoje. Mas nenhuma das máquinas de escrever que tive significaram tanto para mim como a velha máquina emprestada por Dona Meme e Dona Evelyn. Hora de dormir, filho. Vai apagar a luz? Vou sim, pai. Assim que acabar essa frase. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.